Na receita de hoje, a gente vai transformar a abobrinha nesse aperitivo crocante e delicioso. A gente começa cortando a abobrinha em tiras, ou se você preferir, pode cortar em rodelas também. E é importante que essas tiras não fiquem muito finas. Depois coloca a abobrinha em um recipiente e tempera com sal e pimenta do reino. Reserva e enquanto isso a gente prepara a massa para empanar. Todos os ingredientes estão aqui na descrição e também tem uma opção sem glúten. Com a massa pronta, coloca em outro recipiente a farinha de rosca ou farinha panko e já pode começar a empanar. Começa passando a abobrinha na massa e depois na farinha panko. E aí é só finalizar levando para a airfryer por uns 15 minutinhos ou para o forno por uns 40 minutos. Tá pronto!